Eu preciso me vingar disto, anos depois. Espera, mostra lá, mostra lá o que é que tu tens aí. Aqui, Felipe Gonçalves, vejam bem. Aí, latino. Mas na parte de lá está tipo, não, sim senhora. Estou a pensar na vida, mano. Mas, meu porto, olha, posso ter uma cena. Isto é a prova que o rei tem um disco meu. 2003, vai, 2003. Mas, vou dizer, nós estávamos no Optimus Open Air e este senhor fez um rap sobre a minha vida em improviso, nos bastidores. Pois foi, mano, isso aí marcou-me, bué, essa... E eu não sei como é que estava a minha imagem no vídeo. Apesar de que eu fiquei sete minutos assim. Mano, mas essa dica é essa. Que é, Optimus Open Air. Só eu e tu é que sabemos o que é isso. Vamos, vamos cancelar este vídeo.